Vamos lá, mano. Olha, gente, cabe um. Cabe um jogador aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, se não abrir nessa curva aqui complica um pouco. Bora, bora, bora. Sequência de curva ali, né? Não é brincadeira não, tiozão. Agora a Apollo tá com o design do Forza 8. Esquenta do Forza 8. Ia haver um carro muito rápido ali, mas ele bateu. Ele bateu. Aí já dá aquela... Você já dá aquela respirada, ainda mais num retão desse aqui. Aderência. Bora. CCGT do DJ Fernando. Todo DJ gosta de jogo de corrida, mano. Tem um amigo meu que é DJ e ele é fãzaço de Fórmula 1. Ai, ai. Engraçado, né? Show de bola. Cara, eu queria trocar essa roda desse carro, mas não tem outra opção com esse mesmo peso. Aí tem que ficar com essa roda aí mesmo. Paia, né? Fico feliz, Augusto, que a minha live está proporcionando alegria e diversão pra você. E pro seu primo. Tamo junto. Ah, que felicidade. Eu tô muito feliz agora em saber disso. Tamo junto. Cabe dois, gente. Valeu, Danilo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Me tira do cheque não, casca de ferida. Quase que me tira do cheque. Pera aí, tira do cheque não. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Segura, Mooka deu espaço, hein? Bora, DK Ô, louco! Vamos dividir essa curva aqui, meu querido Bora dividir aquela ali também Ei, rapaz, para com ele Bora dividir a curva ali em cima também Tá bonito, tá bonito Procura a sala aí, Zé, cabe dois, hein? Eu acho que depois da corrida Para caber dois vai, não Mooka é de controle novo, viu, pai? Controle novo Tô sentindo a diferença, hein? Tô sentindo a diferença, não sei não Acho que meu controle azul, ele é... Acho que ele é velho, ó Agora vem um vinho Ele tá na equipe Beto Olha o nome da equipe Equipe Beto Ó, o Kuk Fed Tá em... Rapaz, é que é... É só as equipe braba, é? Olha lá, gente Eu sou um gentleman, né? Eu sou um gentleman Eu sempre falava, gente O Kake Feed tá na sala O Kake Feed É ele, não, Mooka Meu nome é um trocadilho É Kuk Fed Ah, tá O Mooka é um gentleman, né? É, como é que bota um nome desse? Kuk Fed É, vem ele, ó Tá, ele deve estar de tração traseira Tá muito rápido Eu tô vendo no minimapo Aqui, tá encostando com velocidade Já tá na casa dos 340 E eu tô nos 308 ainda, hein? Perigoso Ele tá de quê? Tá de Ferrari, ó Aquilo aí parece que é Ferrari, hein? Kuk Fed Ó o nome Ferrari, eu sabia Braba Ferrari 458 Tá andando demais, viu? Gente, vamos aí com o carro do Darius Flint Galera, tem uma vaga aqui Quem quiser entrar Manda mensagem pra mim Que eu já convido pra sala Bicho, é um ATS do meu lado aqui Bravíssimo Bora, bora, bora O Xivax já tá ali na frente Pô, velho, não Não passou ninguém ainda Cadê a alma do Darius nesse carro? Deixa eu passar esse huracan aqui do Drive Quanto tá andando na huracan dele, não? Feche a porta Feche a porta Meio acelerador, né? Pra não precisar apertar o freio Meu irmão, o pessoal dessa sala aqui Tá todo mundo na agressividade Do jeito que a gente gosta Eu conheço uns 3 casos de pessoas que compraram console na Pichal E deu problema O Xbox One Série X Mano, é que nem bosta de índio Ninguém nunca viu É um trem que Eu acho que a gente só vai conseguir comprar fácil no ano que vem Eu nunca vi, velho Eu botei um monte de loja pra me avisar, né? Quando sair Você já... Eles mandam um e-mail E você vai lá Ops O produto não tem no estoque Toda hora Aí é brabo Bora, Vini Eu tenho um hábito, cara De soltar o dedo do analógico Na hora que o carro tá fazendo a curva Eu tenho que parar com isso, mano Perdi tempo Vestapen Ativou o modo Vestapen ali Chamou de lado Ai, ai Tá valendo a vida isso aqui, doido Tem hora que a live do Mukha chega num nível aqui Que os caras... Não vou perder Não vou perder Mas já chegou ali Entrou no meio da galera ali Daquele jeito, rapaz Não pode deixar não, hein Vamos lá, gente Dan A gente tá largando no fundão Vamos representar o fundão Pior que essa pista aqui tem muita curva, né, cara? Bora, 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 bora Dan Como é que eu vou passar essa galera aqui, gente? O quê? Por que que você freou antes ali? Ô, Project Esse carro seu aí não vira não, véi Aê, garoto Vai O carro do Project não vira não, hein? Eu não vou falar nada não Porque ele é da polícia também E eu tô de cross aqui Vamos ter que entrar em contato aí Com a corrigedoria, hein? Pra ver essa situação aí Polícia militar Batendo com a federal, hein? Ó Aqui é o cross Federal Essa pista aqui Ela é desafiadora Tem as curvas mais perigosas Do Forza Horizon 4 Bora Ó, cabe um, hein? Cabe um Procura a sala aí Procura aí Agora vai, agora vai FPS 5 FPS Nessa curva aqui Nossa 2 FPS Aqui nessa curva Meu Deus Caiu tudo Caiu tudo Caiu tudo Ali, cara Ali, cara , tá Tchau E aí E aí E aí Vamos lá. Nossa, eu tô errando as marchas tudo. Errando tudo. Vocês estão vendo ali o jeito que tá o FPS? Filho, pra você ganhar de computador nesse jogo aqui hoje, tem que ser guerreiro, viu? Esse processador meu, Ryzen 3 e 600, é 8 núcleos e 12 threads, eu acho. Então acho que ele vai dar conta de transmitir com essa minha 50Ti até eu comprar uma 3060. Eu quero comprar a 3060. E aí E aí E aí E aí E aí Essa pista é chata Ó, cabe dois. Eu vou chamar aí outro aí, o Souza saiu. Ah, entrou uma lenda aí, né? Entrou uma lenda. Esse carrinho é bom, mas só que não pode acelerar. Acelerar em curva de alta, fazer curva acelerando muito, que ele não entra muito na curva não.